Quem passa pelos salões da Urca se depara com estandes com artigos diversificados, dos tradicionais bordados até roupas e alimentos. Aqui tem espaço para aqueles que buscam cuidar da saúde com produtos naturais. Aqui eu tenho vários problemas, por exemplo, ansiedade, insônia, um complemento para a dieta, para quem quer perder uns quilos assim também, quem está fazendo a dieta malhando, anti-inflamatórios, para digestão, para gastrite também, refluxo, para os rins, para vesícula biliar também, para falta de atenção, fadigas, para quem está estudando também é muito bom, um biotônico para a memória. Muita gente não sabe, mas os cosméticos também estão presentes em feiras como essa. A gente tem uma linha completa, máscara de argila, sabonete facial, que daí é com o extrato da solha de oliveira, shampoo, condicionador e hidratante corporal. Diferente da maior parte dos cosméticos, que faz só uma camada de silicone, na pele, que protege o ambiente externo do interno e deixa com que a gente perca água. O azeite, por sua vez, não. Ele é biocompatível, ele penetra na pele, hidrata profundamente e tem todos os benefícios, vitamina A, D, K, E, um antioxidante poderoso e natural. Os apaixonados por doces têm ainda a oportunidade de experimentar as delícias feitas pelo seu Antônio, que atua na área há mais de 30 anos. Tem a cocada, queimada com maracujá branca, o quebra-queixo, cocada molinha, doce de leite com chocolate, com ameixa, só o leite, doce de abóbora, cocada assada. E parece que o clima natalino já está por todos os lados. Vários expositores produziram peças especificamente para esta época do ano. Dona Leonilda mostra com orgulho os trabalhos e conta que o segredo para tanta felicidade é ser apaixonada pelo que faz. Eu tenho os natalinos, eu tenho os de cozinha para o ano inteiro, eu tenho os para bebê, cabides para bebê que ninguém tem, que eu faço há 42 anos, fraldinhas, babinhas, amo fazer o que eu faço, certo? Cada coisa que eu faço eu estou me apaixonando. Como já é de costume, instituições assistenciais do município têm espaço reservado na feira. Itens produzidos na padaria do SOS foram trazidos para cá. Para o SOS é bom, nós estamos aqui para ajudar eles, que agora chega fim do ano, e eles necessitam lá de ajuda. E a gente vem para cá trazendo a parte da padaria do SOS, com biscoitos, panetones, e também a parte do artesanato que o pessoal vai estar encontrando aqui na feira. Outro stand com foco parecido é este que divulga cursos gratuitos de artesanato. As aulas acontecem todas as segundas e quartas no refeitório da Casa de Apoio da Igreja São Sebastião. Começamos em abril, já tem algumas alunas, mas a ideia nossa é pegar as pessoas mais carentes do bairro, e vem bastante adolescentes também que se interessaram com o projeto, e está funcionando bem. Quem ainda não passou pela feira de artesanato aqui do Espaço Cultural da Urca, ainda dá tempo. Ela se estende até às seis da tarde desta terça-feira.